Bom dia, Nono Ano! Como está indo? Estão bem? Estou bem, obrigado! E espero que estes bem também! É uma revisão do passado simples aí e do presente perfeito, tá? Que a gente tem lá... Estou tentando arrumar a câmera aqui, gente, está um pouquinho complicado. A hora que eu chegar aqui, eu tiro a câmera daqui. Mas aí é o seguinte, revisão do volume 1, apostila Bernoulli, Nono Ano, tá? Então, a gente vai começar agora a fazer uma revisãozinha antes da gente entrar no volume 2, porque vocês têm aí na sequência, em breve, a prova intermediária, avaliação intermediária de vocês. Quem ainda não fez a diagnóstica, vocês têm até o final dessa semana para fazer. Ela deve ser feita no Google Forms, não precisa copiar e colar nada, não precisa fazer no Word, não precisa imprimir nada. Façam pelo Google Forms e enviem, ok? Estou aguardando a avaliação diagnóstica de vocês. Então, vamos lá no primeiro tópico dessa videoaula de hoje, que é sobre o Present Perfect e o Past Simple. Vamos ver aí quando que a gente usa um e quando que a gente usa o outro e também as regras gramaticais de escrita de cada um deles, né? Então, eu tenho lá o Present Perfect, a gente sabe que embora o nome seja presente, a gente está falando de um tempo no passado, né? Então, eu tenho lá na afirmativa, eu vou usar então sujeito, verbo auxiliar have ou has, tá? Mais o passado participiu, né? Do verbo da sentença, do verbo de ação da sentença, né? Então, eu tenho sujeito, have ou has, para a terceira pessoa do singular. Eu não tenho conexão com o passado só, nesse caso aqui. Neste caso do Present Perfect, ele se chama presente, embora a gente fale do passado, por causa da conexão que ele tem com o agora, connection to now, tá? Então, vamos ver aí, ó, quando alguma coisa aconteceu e não é importante. Por exemplo, I have seen the Eiffel Tower. Então, eu vi a Torre Eiffel, mas eu não disse quando, né? Mas, e não é tão importante assim, né? Faz parte da minha vida, mas eu não disse quando. Então, por eu não dizer quando, não é importante para mim, tá? E eu não precisei dizer, eu não quero dizer quando foi, tá? Depois, for unfinished time periods. Então, eu tenho períodos que não terminaram. Vamos ver aqui, ó. I have eaten ten pizzas this week, tá? Então, eu comi, ó, eu comi, tá? Dez pizzas esta semana. Bom, a semana ainda não terminou, tá? Então, não diz respeito com o tempo. A semana ainda não terminou. Então, eu não posso dizer que eu comi. No passado simples, por exemplo, como aqui, ó. I ate fifteen pizzas last week, na semana passada. Porque a semana passada terminou, essa semana ainda não terminou. For achievements, accomplishments and experiences. Então, eu vou falar das experiências, tá? Das coisas que eu alcancei. Então, I have written two books and run six marathons. But I have never climbed a mountain. Então, eu escrevi dois livros, corri seis maratonas. Mas eu nunca escalei uma montanha. Então, são coisas que eu fiz, mas que eu ainda não fiz, mas que eu posso mudar, né? Esse que eu ainda não fiz, eu posso mudar o tempo. Eu posso passar a fazer, ou eu posso fazer num futuro, tá? Quando eu disse, I have written two books and run six marathons. Eu não disse quando aconteceu, né? Pode ter sido recentemente, pode ter sido no passado distante. Então, são coisas, são experiências que eu vivi. Então, eu posso dizer, eu posso usar o presente perfeito, tá bom? No caso do Simple Past, ou Past Simple, que eu também posso dizer das duas formas. Vou mudar minha câmera aqui, gente. Nesse caso, do Simple Past, do Past Simple, o que vai acontecer? Eu vou dizer coisas que aconteceram no passado e que terminaram, tá? Mas que não tem conexão agora com o meu presente, né? O acontecimento em si, ele não faz parte do meu presente mais, tá? Então, ó, no connection to now. Não tem conexão, tá? E diz respeito com o tempo, com o quando, né? Então, ó, quando alguma coisa aconteceu e é importante. Por exemplo, por que que torna-se importante? Porque eu vou dizer exatamente quando aconteceu. Então, I saw the Eiffel Tower in 2007. Então, eu vi a Torre Eiffel em 2007, tá? Eu disse quando eu vi a Torre Eiffel, né? Então, pra coisas que terminaram em tempos, em períodos de tempo, como a semana, por exemplo, né? Aqui agora eu posso dizer, I ate 15 pizzas last week. Então, eu comi 15 pizzas na semana passada. Passou a semana, acabou, tá? E eu agora vou falar do passado. Um passado que já passou, que já terminou, tá? I was born in England and I grew up in Germany. Então, eu nasci na Inglaterra e eu cresci na Alemanha. Então, eu, ó, toquei piano por 10 anos, mas eu odiava. Então, quer dizer, eu toquei piano, eu não toco mais, tá? Se eu tivesse dito, I have played the piano for 10 years, podia significar aí que eu ainda toco piano, né? Eu toquei piano por 10 anos, eu posso ter parado recentemente, né? Aí eu estaria usando o present perfect, né? Com o have, I have played, né? Então, vamos lembrar aqui, quando que eu uso, como é que eu faço pra fazer o passado simples e o passado perfeito de novo, né? O presente, desculpa, o presente perfeito, gente. Eu vou usar sujeito, have ou has na afirmativa, has para terceira pessoa, mais o passado particípio dos verbos, tá? O que que eu tenho que lembrar, então? Quando eu for usar verbo regular, ele vai ter ed e ed, tá? Ou simplesmente o d no passado. E quando eu vou usar verbo irregular, ele vai estar na terceira fileirinha, que é o past participle. Vocês têm aí na postila de vocês, no final do livro. E eu sempre deixo consultar nas provas, porque a gente sabe que é difícil de gravar todos os verbos, né? Principalmente nesse início de aprendizado aí de vocês. Então, ele vai mudar, por exemplo, no caso do se, né, do verbo ver, no passado simples, ele é só, mas no presente perfeito, ele vira sin, né? Então, ele é irregular, tá bom? O caso do eat, a mesma coisa, ó, eat, ate, eaten, né? Tá bom? Então, ok, na sequência aí, nós temos aí uma tabelinha, deixa eu redar pra cá um pouquinho, beleza. Temos uma tabelinha aí sobre o Simple Past, Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Ok, às vezes é difícil de falar, gente, eu já tô gravando aula, já tem um tempão, minha língua já tá enrolando. Mas, então, é o seguinte, olha só, agora eu juntei mais um tempo verbal, eu peguei o Present Perfect Continuous, e aí eu deixei pra vocês aí na tabelinha o significado, como é que a gente usa e alguns exemplos de sentença. Então, vamos ver lá, ó, Stative Verbs. Quando eu tenho o Stative Verbs, eu tenho verbos estáticos, tá? Normalmente são verbos relacionados a sentimento, tá bom? Então, no Present Perfect Continuous, eu não vou falar desse verbo, tá? Eu não vou usar esse tempo verbal pra falar disso, por exemplo. Mas eu vou usar no Present Perfect Simple e no Past Simple. Então, vamos ver como é que vai ficar. I have loved chocolate since I was a child. Então, ó, eu amei ou eu amava chocolate, eu amo, na verdade, gente, é aquele negócio, ó, é presente, tá? Então, eu vou traduzir no presente. Eu amo chocolate desde que eu era criança. Então, I still love chocolate now. Então, eu amei chocolate quando eu era criança, mas eu ainda amo agora. Então, eu vou usar o Present Perfect Simple. Se eu usar no Simple Past ou no Past Simple, que é a mesma coisa, eu vou falar. I love chocolate when I was a child. Então, só isso, olha só, olha a diferença aqui, ó. I have loved, eu amo chocolate since I was a child, desde que eu era criança. Então, I still love chocolate now. Esse é o sentido, tá? Então, eu ainda amo chocolate. Se eu falar no passado, I loved chocolate when I was a child. Eu amava chocolate quando eu era criança. Então, I don't love chocolate now. Eu não amo chocolate agora, tá? Então, essa é a diferença básica. Aqui, a gente traduz no presente, tá? Mas a ideia, né? Quando você escreve, se você for traduzir literal, vai ficar no passado. Eu amava chocolate quando eu era criança e eu ainda amo, né? Mas se eu for traduzir a frase toda, vai ficar assim. Eu amo chocolate desde que eu era criança, tá bom? Então, aqui, most non-estative verbs. Non-estative, aqui ó, eu deixei um vocabulário pra vocês aqui. É um não-estático, é um verbo que muda, tá? Então, eu tenho, agora eu posso usar o present perfect continuous. I have been reading this book. Ou seja, eu estive lendo, tá? Estive lendo esse livro. Então, quer dizer, eu tava lendo antes e eu continuei lendo durante um tempo. I'm still reading it now. Então, eu ainda tô lendo, tá? Então, eu comecei a ler no passado, eu estive lendo esse livro por um tempo, tá bom? Aí, ó, como é que vai ficar no present perfect simple? I have read this book. I am not reading now. Eu não estou lendo agora. I am still reinstating that I have that experience. Tô simplesmente dizendo pra vocês, estabelecendo a ideia pra vocês, de que eu tive essa experiência de ler, tá? Of reading the book. When we use this, it means that said experience is still relevant now. Então, eu tô dizendo que quando eu falo I have read this book, eu tô dizendo que eu li durante um tempo, tá? Não tô lendo agora, mas foi uma experiência relevante pra mim, tá? Ela é importante pra mim, ok? Ah, professora, mas a senhora falou que lá no present perfect a informação não era importante. Mas se ela aconteceu recentemente, eu posso te dar essa informação, tá? Agora aqui, é past simple. I read this book. Então, eu li o livro. Então, eu simplesmente tô dizendo pra vocês que eu li o livro em algum momento do passado, tá? A ação, ela não tem relevância no presente. Ela aconteceu lá no passado. Ela é importante, o tempo dela é importante, tá? Não façam essa confusão igual aqui, ó, né? O tempo aqui não é importante. Aqui ele é importante, tá? Mas ela não tem relevância no presente. Aqui ela tem relevância no presente, tá? Agora, vamos ver outro aqui, ó. Non-stative verbs. Alguns verbos não estáticos. Então, o verbo to live não é estático. Ele é de movimento, né? É pra se mover, se movimentar. I have been living in America for two months. Então, I am still living in America, but I will move well as you were. Então, eu ainda tô vivendo na América, mas eu vou me mudar, tá? Então, eu tenho essa ideia aí de transição, de movimento, tá? No presente contínuo, então, o que que vai acontecer? Eu tenho que usar o verbo to be no passado participio e o ing. Vejam bem, gente. Toda forma contínua no inglês, eu preciso usar o verbo to be com ing, tá bom? Aqui, ó. Been reading. Been living, tá? E o have como auxiliar, tá? Então, o sentido aqui é, eu estou vivendo na América ainda. I have been living in America, né? Eu tenho estado vivendo. Eu posso traduzir assim, né? Eu estive vivendo, se eu já tiver me mudado, né? Forty months. E aí, mas eu vou me mudar, né? Então, no caso aqui da sentença. I have lived in America for 30 years. Então, eu vivi, ou eu vivo, né? Na vivi, porque, ó, o tempo aqui não é importante, né? Então, eu vivo na América por 30 anos. Então, eu ainda vivo na América. E eu não planejo mudar. Então, quando eu uso o present perfect continuous, pra verbos não estáticos, eu tenho uma previsão aí de mudança. No present perfect simple, eu não tenho previsão de mudança, tá? Eu não tenho intenção de mudança, ok? Então, eu vivo na América por 30 anos. Eu comecei lá no passado, e ainda estou vivendo na América. No passado simples, eu vou dizer que eu vivi, e não vivo mais, né? I lived in America for three years. Então, I used to live in America. Eu costumava viver lá, morar lá. Now, I don't live there. Então, agora eu não moro mais, tá bom? Stating how many times an experience happened related to unfinished time words. Então, vamos ver agora, pra verbos aí estabelecer quantas vezes uma experiência aconteceu, algo aconteceu, e está relacionada a palavras que não transmitem término, tá? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, eu não vou usar o present perfect continuous, de novo, tá? Vou usar só o present perfect simple e o past simple. Então, eu tenho lá. I have been to Africa three times. Se eu disse que eu estive, né? Na África por três vezes, né? Então, se eu estive lá três vezes, eu não disse quando eu fui, tá? My time is not unfinished yet. Então, eu... O tempo não é importante, e ele ainda não terminou. Pode ser que eu volte à África, né? Então, não é uma coisa assim que... Uma ação que terminou na minha vida, eu ainda estou viva e posso voltar à África, tá? E aí, se eu for dizer, por exemplo, my great grandparents went to Africa three times. Então, os meus bisavós foram para a África três vezes. Agora, eu usei o verbo no passado simples, o go, como went, né? A gente sabe que ele é irregular, e no passado simples ele vira o went. Então, quando eu uso ele no passado simples, eu já sei que foi uma ação terminada. Os meus bisavós, né? My great grandparents are no longer alive. Então, eles não estão vivos mais. Acabou. Não tem mais como eles voltarem à África, porque eles já faleceram, né? Então, stating experience of the deceased, tá? Então, acabou. Não tem mais como voltar, tá? E aí, eu tenho finish time words. I watched a lot of TV last week. Então, eu assisti muita TV ontem. É um outro exemplo de palavras aí. Last week, por exemplo. Yesterday. Tudo que eu vou marcar que é passado, que eu não posso mudar mais, tá bom? Então, vamos ler, só lembrar aqui, ó. Eu vou usar o present perfect continuous pra dizer que eu ainda estou fazendo alguma coisa, né? Então, I have been reading this book. Ou seja, eu estive lendo esse livro, né? Até pouco tempo, né? Não disse quando eu terminei também, né? Ou então, I have been living in America for two months. Eu tenho vivido na América por tanto tempo, mas eu tenho intenção de me mudar, tá bom? Se eu não tiver intenção, eu vou usar o present perfect simple. Beleza. Então, agora eu tenho aí a atividade, a primeira atividade que eu quero que vocês façam. Escreva frases em inglês no seu caderno que representem os templos do simple past, present perfect, ou present perfect continuous, das seguintes maneiras. Eu quero uma frase. Quando o tempo em que algo aconteceu não é importante. Falta um acentinho aqui, gente, de digitação. Mas tem uma conexão com agora. Quando algo aconteceu em um tempo indeterminado, quando algo que aconteceu e a data são importantes, tá? E quando algo no tempo não tem um sentido estático, tá bom? Eu quero uma, duas, três, quatro frases diferentes, ok? Então, vocês vão marcar a presença de vocês nessa aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo e se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Eu deixei um recadinho aí pra vocês. Don't stop when you are tired, stop when you are done. Então, não parem quando vocês estiverem cansados. Parem quando vocês estiverem terminados. See ya, guys!